A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE INDESTIA E a Jandiara? Ela tá bem? Mexeram com a minha menina? Não, a Jandiara tá bem. O problema é, Antônia. Tu tá te afastando do teu caminho, Felício! Isso não é bom! Isso não é nada bom! Tu vai me levar a esta garrafada? Tu vai dar uma colher agora pra Antônia e duas no final do dia. Anda, Tchavia! Obrigado, meu Furetto. A Céu da Virgem Maria, para descendo sob o pão do Pilate, foi crucificado o monstro aceitado. Como é que tá, Antônia? Que ressuscitou o seu dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde agiu e jogaram vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa maldade. Ainda bem que conseguiu dormir. Vocês viram que bicho foi? Não, não tem marca nenhuma. Pela ferrada, dá pra saber o bicho. A Antônia é muito nova. Não merecia ter essa sorte, não. Ela vai melhorar. Vai vir. Como é que tá o bicho, dona Lúcia? Não, tá nada bem. A gente tá passando mal. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Ontem foi a Antônia. Hoje é o bicho. Amanhã ninguém sabe quem vai ser. Nada disso. O bicho apenas tem uma gripezinha. Eu ando tanto nesses matos. Nada disso tá acontecendo. Mas um dia pode acontecer, né, sr. Fabiano? Se a gente não se ajudar, alguma coisa pode piorar aqui. Entendeu? O que será que tá fazendo tudo isso? Vamos começar a agir. Vamos batizar todas as crianças pagãs. Pendurar a palha benta nas portas, curar os tajás. Procurar proteção. Procurar proteção. Procurar proteção. Conta, tia. Conta uma história pra gente. Teve uma vez... Que apareceu um casal, né? Com eles... Veio uma velha. Uma velha vestida de moço. Vocês sabem, né? Que esse tipo de velha, quando insiste numa pessoa, ela é capaz de qualquer indice. Um té de feitiço. Um... A moça... Velha... É... É... Calma, comadre! Calma, comadre! O que está acontecendo, Maria? Ele cruza! Comadre, chorou! Calma! Jutiara vai pegar! Pega a água lá, Jutiara! Vem aquela decisão que a sua avó fez! Vai pegar, menina! Vai! Que os meus inimigos não tenham força pra me alcançar. Não tenham perda e nem força pra me abater. Meu São Jorge me dá guarnição. Me fortalece. Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo! Todo mundo tem que ficar de vigia. O acontecido com Antonia foi feitiço. E o que eu vim fazer aqui foi matar essa matinta. Jutiara, vem cá. Fica aqui do meu lado. As matintas só morrem completamente depois de passar o fardo pra outra pessoa. Ela passa oferecendo o fardo perguntando. Quem quer? Quem quer? Aquele que disse eu quero, tá com desgraça. Vai ficar com fardo de virar matinta. A Antônia é uma pessoa muito boa. Eu não merecia uma sorte dessa. Mas ela tá morta e tu tá vivo. Tu tá querendo me dizer pra deixar de ser vivo com tão zero? Não tô querendo dizer nada. Tá sim. Não tô. Tá sim. A Antônia nem esfriou no caixão. Toma de volta o mal que fizeste, Matinta Pereira! Tu me deixa perturbado. Tu também. Tu também me deixa. Me deixa. Me deixa. É preciso lutar contra essas forças. Morra, Matinta! Morra! 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 O que é isso? Aaaaaah! VALQUIRIA! 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 VALQUIRIA!